Subitamente Eu te troquei pela amizade Tu me avisaste mas em mim não cabe És compreensível mas abusei Até no dia em que eu bazei Mas quando voltei e te recusaste Eu só dei valor Quando tu vazaste quis voltar atrás Mas tu foste em frente Eu não fui capaz Ser alguém decente Subitamente não estás aqui Provavelmente afastaste-me Nem a chuva disfarça o teu cheiro Eu vou para casa mas não vou enter Subitamente não estás aqui Provavelmente afastaste-me Nem a chuva disfarça o teu cheiro Eu vou para casa mas não vou enter Eu vou para casa mas não vou enter Eu vou para casa mas não vou enter Obrigado.